Oi, boa terça-feira pra você. Hoje 30 de abril e nós estamos no arco ao vivo com mais um jogo aberto regional. E você, nosso convidado a participar do programa, você já sabe. Só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto para o número 72250. Aí você começa a sua mensagem com as letras BB. Vamos falar de basquete. Primeira partida dos playoffs das quartas de final da Liga NBB. Na noite de ontem o São José Basquetebol fez bonito, muito bonito. Na reedição da final do ano passado, os joseenses bateram o Brasília por 90 a 76. No último quarto, arrasador com apoio incondicional da torcida. Dá uma olhada. Partida decisiva para o São José. Vencer em casa era importante para seguir confiante no playoff das quartas de final. Mas no caminho estava Brasília, segundo colocado na primeira fase e com gigantes como Paulão e Cipriano. Mesmo jogando em casa, o time de São José começou nervoso e cometendo erros. Os visitantes chegaram a 10 pontos de vantagem nos primeiros minutos. A reação veio no segundo quarto. Murilo acertou as tentativas debaixo do garrafão. Já Fúvio fez de 3 e Chico também. O jogo continuou equilibrado. São José melhorou a defesa. O técnico Régis Marrelli reclamou bastante da arbitragem. Mas foi com a força da torcida que veio a virada. Brasília errou alguns ataques. As cestas de 3 entraram para os donos da casa. Fúvio se machucou e saiu da partida. Mas mesmo sem o armador principal, os joseenses continuaram jogando bem e fazendo belos lances. E conseguiram vencer com o placar de 90 a 76. A vitória da equipe, né? Time de guerreiro. Lutamos até o final. Time muito unido. Todos jogaram bem. Quem veio do banco. Para mim, essa semana foi muito dura. Fiquei com 40 de febre. Então, fui muito concentrado. Fiquei a semana inteira sem treinar. E a gente conseguiu essa vitória maravilhosa. Os dois próximos jogos do playoff vão ser na casa do adversário. E para o técnico Régis Marrelli, nem a vitória por 14 pontos nessa partida deixa a equipe mais tranquila. De jeito nenhum. Isso aí não quer dizer nada. Perder de 30 ou perder de 1, tanto faz. Porque o que vale é a vitória. Nós conseguimos uma vitória importante. Não ganhamos nada ainda, mas demos um passo importante. A gente joga pressão para eles agora. Eles têm obrigação de vencer os jogos na casa deles. A gente sabe que eles são muito fortes lá, mas demos um passo importante, um passo legal. Vamos ver se a gente consegue beliscar um jogo lá. A vitória deixou a torcida confiante. Confio no time. O time tem estrela como o Fulvio, o Murilo, o Jefferson. Na hora que tem que aparecer, os caras aparecem e jogam como jogaram hoje. Sem habilidade, sem ajuda de ninguém. Mas jogaram muito. Parabéns. O São José está de parabéns. Como é que foi? Torceu muito. Como você achou a partida? Nossa, dificilmente. Nossa, esse jogo foi muito acelerado. Todo mundo torcendo, todo mundo vibrando. O entusiasmo do time foi força e fez a gente ganhar. Você torce bastante para o São José? Nossa senhora. Veio aqui sempre que puder. Não falto. Se for bobeira, compromisso bobeira, não falto não. Vou torcer, ajudar o time a ganhar. Vou para frente. Vai lá. E vamos para cima. Muito bom a torcida. A torcida Pânico, a César Elemento. Todos os torcedores do São José que compareceram ontem no ginásio. e o Lineu de Moura. Antônio Carmo. Boa tarde, Antônio Carmo. Compromisso bobeira? Não, não vou não. Eu vou vir ver o São José das Quertes para ganhar do Brasília. Carmo. Legal que a molecada, a criançada, os jovens. Todo mundo, a família toda, né? E ontem tinha um, aliás, um não, dois torcedores do Brasília que ficaram gritando lá no começo do jogo e todo mundo depois... Nós falamos aqui ontem que eles iam botar com a sacola cheia, né? Então foi. 90, porra. E, Carmo, foi justamente aquilo que a gente disse. A arbitragem errou muitos danços lá. É, sem polêmica, né? O São José Basquete ficou no primeiro e segundo quarto, ficou difícil. Depois, no terceiro quarto, Nezinho fala muito, ficou enchendo o saco, tomou... Tomou... Falta técnica. Tomou falta técnica, duas por reclamação. E aí teve aquelas, aquelas cotoveladas básicas que a gente já sabe do Brasília em cima do São José, mas o São José conseguiu superar e o último quarto foi fantástico, né? Fantástico. O São José é jogar todas as partidas do jeito que jogou o quarto período ontem, né? Claro que isso é impossível em todos os jogos, não perde ninguém, ganha de todo mundo. Então, teve uma virada sensacional depois de um mau primeiro período, segundo e terceiro iguais. Mas ficou coladinho aí durante todo o jogo também, né? No quarto, aí jogou demais, né? Eu disse ontem aqui até, Andressa, entendo eu que o Brasília tem um favoritismo de levar a série, porque faz três jogos em casa. O São José tinha que ganhar de qualquer maneira ontem, não podia tropeçar, porque daí vai pra Brasília agora pra dois jogos, amanhã às cinco da tarde lá e sexta-feira às nove da noite também lá no ginásio Nilson Nelson em Brasília. Então, precisava de qualquer maneira ganhar o jogo ontem e isso foi feito com o apoio dessa torcida. A gente veio aí nos sites, nas informações, na televisão, no rádio, as informações, todo mundo falando da força do ginásio Lineu de Moura, que vem das arquibancadas, né? Que faz com que o time realmente se agigante ainda mais. São José tem um time espetacular, completo, com todo mundo jogando, que ontem faltou o Álvaro Calvo, que aliás nos assiste e disse pra você depois do jogo ontem, olha, fala lá pro Carmo que eu não vou ficar a temporada inteira fora. Não é a temporada inteira não, é só mais uma semana. Sim, peronou muito o Álvaro Calvo, volta é logo, né? E tomara que ele volte mesmo, assim como voltou o Dedé, que quando veio conversar com a gente aqui, tá muito desanimado, fazendo um tratamento, toma infiltração e vai pro jogo, como o Jefferson falou, febre, 40 graus, time de guerreiro e é verdade, o time se superou, pra ganhar do Brasília não basta jogar bem, você tem que ter sempre algo mais, afinal de contas, gente, o Brasília é o atual tricampeão do NBB. Então, um baita time, cheio de jogadores de seleção, aquele negócio todo. Então, pra ganhar do Brasília, além do apoio da torcida, mas se a torcida não ganha jogo, dentro de quadra o time tem que jogar aquilo que jogou ontem. Foi uma vitória maravilhosa. E agora, Andressa, o time já garantiu pelo menos um quarto jogo em São José, mesmo que perca os dois lá em Brasília, né? O ideal seria vencer pelo menos um lá, né, Carmo? É, acho que essa é a mentalidade e a cabeça do time tá pra isso, né? Chegar em Brasília, se conseguir ganhar um jogo, aí volta pra decidir tudo segunda-feira em São José, mas ontem foi realmente espetacular a vitória do time. Só vamos aos números. Murilo Becker com 21 pontos e 9 rebotes, Jefferson Willian com 20 pontos e Fulvio Quiantia com duplo-duplo, 20 pontos e 13 assistências. Sensacional, Antônio Carmo. Que seja assim e que passe dessas quartas de final aí, dando troco no Brasília, né? Jogando assim tem toda a condição, realmente, de eliminar o Brasília, o que seria bom demais. É um confronto de gigantes, isso todo mundo sabe. Tá certo, o resultado da nossa promoção, o nosso concurso cultural Jogo Aberto Regional na sua casa da Mara Brás. De pronto, gostaria de agradecer todas as pessoas que participaram. Esse mês de abril foi fantástico, mas uma pessoa apenas ganha. O regulamento tá no nosso facebook.com barra Jogo Aberto Regional. E vamos ao resultado. Lucas, por favor, na tela. Olha que figuras esses dois corentianos. Se não me engano, eles são africanos. Porque olha a frase, ó, Elza Castro, longe da nossa terra, a vibração e a alegria africana pelo grande timão será completa com uma sala da Mara Brás para acolher e partilhar com os nossos amigos o conforto Mara Brás. Parabéns a Elza Castro. Obrigado pela sua participação. Nossa produção vai fazer contato com você via Facebook. Então fica ligadinha aí. Você ganhou um jogo de sala completo com um belo sofá, rack e mesa de centro da Mara Brás. E depois a gente vai na sua casa aí para filmar e mostrar como ficou a sua nova sala, tá bom? Gente, promoção continua. Nosso concurso cultural continua no mês de maio também. Mês das mães, coisa linda, para a gente presentear você novamente, tá bom? Ó, nós vamos para um rápido intervalo na sequência. Informações da Liga Nacional de Futsal. E a gente volta já.